Fala nação celeste se você não está inscrito, se inscreva no canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso. Pezolano revela a sondagem do Uruguai antes de assumir o Cruzeiro Técnico Uruguaio tem contrato com a Raposa para a temporada e vem tendo bom desempenho no início de 2022. O técnico Paulo Pezolano revelou ter recebido contato da Associação Uruguaia de Futebol, no fim do ano passado, para comandar a seleção do seu país. Entretanto, as tratativas não avançarão, e o treinador acertou com o Cruzeiro. A revelação foi feita ao jornal Ovation, do Uruguai, no último fim de semana, antes do clássico com o Atlético Mineiro. O treinador, somente pelo contato, demonstrou bastante felicidade ao ser lembrado. Houve sim um contato. Me consultarão, mas muito por alto. Não avançou para. Mais detalhes. Imagine para mim isso. Uma loucura porque, com 38 anos, estar entre os 5 ou 6 candidatos à seleção do seu país é algo muito forte, disse Pezolano. Pezolano tem um início estável no Cruzeiro. Em 10 partidas, ele tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Deixe nos comentários o que vocês estão achando do trabalho do Pezolano. Grãben, 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 grãben... Grãben.